Esta é a primeira vez que a regulamentação do pré-sal e seus impactos são discutidos publicamente. O encontro reuniu governo, parlamentares e a iniciativa privada. Na abertura, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, defendeu a aprovação do marco regulatório que está em discussão no Congresso Nacional e explicou que parte dos recursos resultados do pré-sal serão aplicados em projetos sociais. O petróleo e o gás pertencem ao povo brasileiro e para ele tem de ser revertido na maior parte da renda petrolífera que uma jazida dessas tem. Já o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, afirmou que o Brasil é capaz de exportar tanto a matéria-prima quanto os produtos derivados do pré-sal. Para isso, cinco novas refinarias serão construídas até 2020. Nos próximos quatro anos, serão investidos quase 175 bilhões de dólares no setor. Tecnologia para a exploração, segundo Gabriele, o Brasil tem. A infraestrutura já existe e foi montada basicamente pela Petrobras, que é a operadora de 89% dos campos já na base de campos. Portanto, nessas duas áreas eu acho que a gente tem claramente a vantagem da Petrobras como operadora. Questionado sobre a tramitação do marco regulatório do pré-sal no Congresso Nacional, Gabriele reconheceu que a demora na aprovação pode representar um atraso significativo na exploração do pré-sal. Ele aproveitou para comentar possíveis mudanças no projeto, hoje com mais de 800 emendas parlamentares. A Petrobras é uma empresa muito bem comportada, ela cumpre o que a lei manda e as regras definem. Então, se houver qualquer mudança, ela vai se adaptar a qualquer mudança que for ocorrer.